Eu fico, eu tô precisando de açúcar, bota pra andar, bota pra andar, bota na marcha de fazer de fute que eu descarrego hoje, nem que seja às 7 horas da noite, agora tu tem que chegar mesmo em 5 horas, bota pra andar, meu f... Eu fico, eu tô precisando de açúcar. And, you run away. Are you thinking of me when you f... That's night where you supposed to love me. Till you die, almost. Kill me. Amém. 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 E aí galera, agora vamos colher lá embaixo, descer para essa estrada aqui, Matagal que tá, daí acho que dá para colocar mais ou menos uns 80 sacos, 90 sacos, uma cachimeira corredeira, para subir na bazuca daí, aqui embaixo tem um pedaço que é esse pedaço ali, daí pega uma estrada, bem encostando o rio, tem outro pedaço daí para o lado de lá, daí passa no verde do rio daí com uma estrada lá, acho que esse pedaço dá um alqueire, um alqueire mais ou menos, e o pedaço de lá também dá um alqueire e meio, mais ou menos, dá uns dois alqueire e meio em tudo, esses dois pedacinhos ali, daí tem ali em cima agora, aqui em cima que falta colher mais um alqueire mais ou menos, falta mais ou menos uns três alqueire e meio, quase quatro alqueire para colher galera. Ai ai, agora já é passada aí seis horas, vamos colher mais um caminhão, tem mais sete e meia, mais gente, mais um caminhão, daí amanhã vamos colher o resto daí, vai ficar acho que mais ou menos os dois alqueire que colher amanhã, de segunda-feira vamos vim plantar já daí, daí encerrou safrinha, chega daí de safrinha, olha aí como é que tá soja, ficou com bastante folha galera, acalmou bastante, muita abaixo, a gente calculou mais ou menos por cima, quanto que tá dando, que a gente já tirou mais ou menos quantos alqueire que colhemos, a gente fez as contas, tá dando 212 por alqueire, mas isso claro que a gente não terminou de colher, então vamos terminar de colher tudo aí e ver quanto que vai dar, mas eu acho que ainda vai fechar com mais de 200 por alqueire galera, e isso que essa soja que eu não sei se eu já falei, essa soja que é o raio, então nessa época aqui ele tá dando bem, nós plantemos lá em casa, deu esse primeiro pedaço, a gente colheu lá, deu 120 por alqueire, e já esse aqui vai fechar com mais de 200 por alqueire, então tá muito bom, essa soja muito boa, daí o próximo, daqui mais uns 20 dias mais ou menos, aí vamos colher o zeus, que tudo no que foi plantado o trigo, onde que nós escolhemos o trigo, foi plantado o zeus, tem uns 40 alqueire mais ou menos de zeus plantado, aí tá vindo lá embaixo, tá pegando o sol, não vai dar pra ver, mais ou menos uns 40 alqueire de zeus plantado, e eu acho que fecha também com mais de 200 por alqueire, porque o zeus tá muito bonito, quem já colheu o zeus, teve muitos que fechou até 230, 220 por alqueire, dando mais de 200 por alqueire tá louco ele bom, eita, vai parou lá, vou lá ver o que deu, olha aí galera, deu tão acamada que ficou a soja, o herdeira passa e nem a junta ó, nem pega, ficou tudo aí ó, daí tipo ela acamou pro lado de cá, ela deitou né, pro lado de cá, o herdeira passou daqui pra lá, os contra, e ela não pegou, a plataforma só passou por cima, daí se passar tipo daqui pra lá, ela vai juntar, que nem ali ó, ali foi passado aqui pra lá, ela juntou, e já lá que foi passada de lá pra cá, já não juntou nada, ele é tão pesada que ela ficou, ela deitou a soja, daí depende do jeito que passa, o herdeira não a junta nada, o herdeira tinha que pegar e passar de novo daqui pra lá, pra juntar bem. Tchau, tchau. É galera, tem um terminão desse pedaço aqui, pra amanhã vai ficar mais ou menos uns dois alqueire, dois alqueire pouquinho pra correr amanhã, vai dar uns dois caminhão mais ou menos, mais uma caixa e pouca da corredeira, já enche o caminhão, já vão vazar embora. Tchau. 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 Bom, galera, é isso daí. Está inserindo o vídeo por aqui. É sete e meia. Vamos descarregar. O Pabllo vem descarregar a colherdeira. E vou vazar embora daí. E amanhã eu gravo mais um pouquinho pra vocês. Segunda-feira eu gravo fazendo plantio. Beleza? Então se você não é inscrito no canal, se inscreve. Deixa o canal aqui, compartilha, comenta. E comenta aí também qual pulavizador que você acha que nós compremos. Qual marca, qual modelo. Que de repente segunda ou terça-feira eles vão entregar o pulavizador. E eu vou estar gravando o vídeo pra vocês. Beleza, galera? Então, falou!